Você já ouviu falar do programa Prontos para o Mundo? Já pensou aprender inglês de graça e ainda ter mais chance de estudar no exterior? Com o projeto Prontos para o Mundo? Isso é possível! A CEDUC irá oferecer um curso gratuito para estudantes da primeira série do ensino médio, que pode ajudar você a alcançar seus sonhos e a se preparar para o futuro global. Podem participar estudantes que neste ano estejam no ano do ano, que tenham mais de 85% de presença nas aulas. Apresentem bom rendimento escolar, participem do Suresp e consigam nível adequado em pelo menos uma disciplina. Além do curso, os estudantes com melhor desempenho terão a chance de ganhar uma bolsa de intercâmbio educacional internacional. uma experiência inesquecível para mergulhar em uma nova cultura e desenvolver ainda mais suas habilidades. Domine inglês e explore o mundo. Amplie as suas possibilidades com essa oportunidade incrível. Fique pronto para o mundo!